Olá, boa tarde, aqui é o Sando Gouveia que vos fala, diretamente do Canaril Criador Gouveia. E hoje eu vou compartilhar com vocês os casais que eu montei para a temporada 2022. Segura aí, logo na próxima vinheta! Bom, vamos começar pelos poás, pelos periquitos ondulados australianos. Aqui na verdade são periquitos de cor que eu não crio com extensão de conforto nem nada, eu uso mais como ambas dos periquitos padrão de concurso ou periquitos falhantes mesmo. São só 5 canezinhos, algumas cenas já estão no choco já, já estão com ovinho, né? Essa primeira temporada eu vou deixar eles criarem, para ver qual que cria bem e qual que não cria. E na segunda eu começo a passar os dois ingredientes. Agora vamos começar com os poás, periquitos ondulados australianos. ou mais conhecidos vulgarmente como periquito inglês, ou periquito padrão inglês, ou ainda periquito de concurso. Aqui é o masto verde escuro, cincilante, a fêmea é uma fêmea cinza e a cara amarela, está aqui dentro do ninho, já está chocando já. Aqui é o casal de verde cincilante, o masto, aqui a fêmea aqui no ninho, deixa eu ver se eu consigo botar ela para você. Ela está meio escondidinha aqui. Olha ela aqui, olha a daradinha aqui dentro do ovo. Aqui embaixo, o masto verde curo, uma fêmea celeste. Esse casal vinho ainda nada de ovo. Aqui o masto celeste. Uma fêmea cinza cintilante, está aqui dentro do ninho, vamos ver se eu estou achando aqui. Olha ela aqui, olha, saiu. Aqui o casal vinho, para tirar hino, o masto cinza, portador de hino, e uma fêmea albina. E aqui o último casal, o masto cintilante, tira cintilante, e uma fêmea vegetal comum. Esses são os casais para 2022 de periquitos ondulados australianos. Um periquito diferente, para quem não conhece. Aqui são os casais de calopsitas. Eu não crio para concurso, eu crio apenas para pet. Essa aqui é uma das primeiras, é a nina, o mastinho. A fêmea está aqui no ninho já, já está em postura. Aqui, cadê vocês? Essa é a pimentinha, ela é uma fêmea. O masto está aqui no ninho, pipoca. Deixa eu ver se ele está aqui. Vamos ver, ele fez pipoca. Olha ele aqui, olha o danado aqui. Esse é o masto, é o masto calabranca. Vamos atrapalhar ele. E aqui, a pudim, a fêmea calabranca também. E o masto é o ninho, está aqui dentro do ninho, acho. Vamos ver. Olha ele que é assim, escondido aqui. É isso aí, são três casais de calopsitas. Vamos para o primeiro casal. Esse é o macho fundo branco recessivo, fundo branco pintado recessivo. Ele foi adquirido nesse brasileiro, do Canario de Porta, do Maio. Um abraço, Maio. E eu vou passar ele nessas três fêmeas. Uma fêmea fundo branco lipo, ela também é recessiva. Uma fêmea funda nervada lipocrômica, ela é portadora de recessiva. E uma fêmea intensa lipocrômica, que não é portadora. Essa é a gaiola vazia, porque as fêmeas vão ser divididas, né, quinta viola. Aqui, um outro canalzinho. Um macho intenso lipo, com uma fêmea fundo branco pintada lipo. Aqui é uma fêmea doibilante. Aqui embaixo, um macho intenso lipo, com uma fêmea nervada lipocrômica. Aqui, um machinho nervado, hipocrômico. Esse veio lá de Divinópolis. Aproveitando, um desejo. Um abraço, Saulo. Valeu por essa ave, ela me ajudou muito no ano passado. E esse ano, vai me ajudar com certeza. E ele, vou fazer uma bigaminha, com essas duas fêmeas aqui. Duas fêmeas intensas, hipocrômicas. Mas, o canela intenso melângico, ele é portador de Isabel. Esse aqui é um trabalho com Isabel. E aqui, duas fêmeas. Canela intensa, e uma Isabel. É uma triga minha que eu vou fazer, para tentar trabalhar os Isabel. Aqui, o machinho, fundo intenso melângico. Ele veio lá do criador, o Quinta. Ele é portador de machinho. E eu vou fazer o trabalho com o machinho com ele. Com essas duas fêmeas aqui. As duas não, tem uma aqui, que está aqui dentro. Vai daí, vai lá. Esse é um macho fundo intenso, 100% melângico. Ele é portador de machinho. Esse eu peguei aqui, acho que em 2019, 2020. Lá com o André, um abraço, André, do criador Quinta. Ele é o macho portador de machinho. Vou fazer uma triga minha com essas três fêmeas. As três fêmeas, machinho. Duas, machinho nevada, e uma machinha intensa. Todas filhas dele mesmo. Aqui, outro macho que eu também peguei de um André. É um macho fundo branco melângico. Ele também porta marfim. Vou passar nele. E duas filhotas dele. Uma marfim. E a outra é levada mesmo. Também é filha dele também. Ele é um portador de marfim. É mais um casalzinho que me traz esperança também. Aqui, um casalzinho convencional. Macho fundo intenso lipo. Fêmea fêmea levada lipo. Aqui um trabalhinho que eu vou fazer do jaspe. Esse aqui é um jaspe... Seria um F1 de canela de cor com jaspe. Um jaspe simples para todos. Estou trabalhando ele com essas três fêmeas aqui. Duas intensas. Uma fundo branco. E uma canela intensa. É um trabalho que eu estou fazendo. Inclusive, vou fazer um vídeo em seguida a respeito disso. Para vocês acompanharem esse trabalho. Vai ser muito bacana. Aguarde em breve. Aqui é a maior lavavinha onde é que tem feito a bigamia. Aqui é um casalzinho. Esse é o macho velhinho que eu tenho aqui em 2017. Ele é do Criador dos Campeões. Adilton Maçanei. Abraça, Adilton. Vou passar nele em uma filhota que é dele. É uma linhagem que eu tenho aqui que eu gosto muito. E eu quero preservar. Então, como ele está saudável. Ele está bem de saúde. Por que não é uma casalada? Aqui é um macho intenso lipo. Que veio lá do Saulo também. Lá de Divinópolis. Vou passar ele em duas fêmeas aqui. Que é da mesma linhagem. Aqui é um casalzinho. A fêmea branca melânica. Ela veio lá do Criador de Oficia também, do André. E esse aqui é um machinho meu. Machinho intenso melânico. Aqui embaixo. Macho intenso melânico. Macho intenso lipo, desculpa. Com uma fêmea intensa pintada lipo. E aqui, uma biga minha que eu faço de canelas. Macho canela intenso. Fêmeas. Canela intenso também. O instruito aqui é pai e duas filhas, né? Aliás, não. Não é pai e duas filhas, não. Não. É assim. É pai e duas filhas. Uma do ano passado. Uma do ano retrasado. O instruito aqui é o quê? Montar com partitos, né? O casalzinho macho intenso melânico com a fêmea levada lipo. O casalzinho macho branco melânico com a fêmea intensa lipo. O casalzinho macho branco melânico com a fêmea intensa melânica. E agora, o casalzinho macho intenso com a fêmea intensa melânica com a fêmea intensa pintada melânica também, canela. E acabou por aí. Esses são os casais para 2022. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!